E aí galera do YouTube, beleza? Bom, no vídeo de hoje pessoal eu vou estar ensinando a vocês como fazer a recarga aí pelo PicPay. Bom pessoal, é muito fácil e simples de fazer, né? Você vai entrar no seu aplicativo aí, PicPay. Você cadastra aí o seu cartão e tem as opções aqui, né pessoal? Pagar a conta, cobrar, recarga de sei lá, iFood, Uber, Google Play. Nossa gente, tem tantas opções aqui para pagar o PicPay, Uber Eats. Então pessoal, é muito simples. Você vem aqui, clica aí na recarga de celular. Tá aqui o número. O meu número já tá salvo, né? Mas vocês vão digitar o número de vocês aí, ó. Vou deixar meu número mesmo exposto. Quem quiser me chamar, me chama aí. Quem quiser, tanto faz. Quer dizer, esse número aqui é da minha amiga, né? Oxe, tô vacilando. Vamos lá. Vou colocar aqui meu número. Meu 1. Claro. Pronto. Coloquei meu número aí, pessoal. Coloco 4. Deixa eu confirmar. 9, 4, 5, 9, 31, 32. Vou colocar 10 reais aí. Aqui embaixo vai ter a forma de pagamento. Meu cartão já tá adicionado no PicPay. Eu só venho em pagar e digito a minha senha. Claro que eu não vou digitar pra vocês verem, né? Bom, pessoal. É isso. Espero que gostem. E deixa um like nesse vídeo. Tamo junto. O som é outro vídeo. Tá bom. E aí Obrigado.